Olá, seja bem-vindo! Hoje o Papo Cidadão é sobre direito urbanístico. Já ouviu falar? Daqui a pouco eu vou receber dois especialistas no assunto aqui no estúdio, mas antes, te convido a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Foi um dia até marcante, porque nós não estávamos indo em casa, teve essa ação meio de surpresa, nem o condomínio estava sabendo, nem a administração estava sabendo, e começaram a demolir casas que não tinham a liminar. Ligaram, eu me desloquei, mas não cheguei a tempo. A pior sensação do mundo, a gente fica sem chão, sabe? Sabe a grande ideia? Apesar de ser um ridículo, não era uma caça grande, né? Mas, mesmo assim, é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Principalmente numa situação dessa que a gente não esperava, né? Porque você estava com uma liminar, você estava assegurado, né? A situação fundiária de todo o país passa por uma discussão muito grande de uma ocupação desordenada, histórica, em vários municípios. Isso gera um problema ambiental muito grande, porque são áreas que foram ocupadas sem os devidos estudos, sem uma infraestrutura que dê condição de um tratamento de esgoto, de saneamento básico, de um fornecimento de uma água de qualidade. Quando você vem com uma ocupação de trás para frente, as pessoas tendem a utilizar aquele lugar para conseguir um cantinho para ela morar. Detalhes maiores a gente vai saber depois que a gente passa a morar, passa a participar daquela comunidade, participar mais da vida do condomínio, né? Que a gente fica sabendo de mais detalhes, assim. Mas, na época, grosso modo, era isso, né? Estava em processo de regularidade. Eu vim sabendo disso, eu comprei sabendo disso. Se você está pagando IPTU, presume-se que o governo está reconhecendo aquele loteamento, né? Aquela organização que está ali, com condomínio constituído e tudo mais, com histórico todo, né? De construção daquele condomínio. Além disso, até taxa de limpeza urbana a gente paga até hoje. Uma das coisas que leva a gente a acreditar que não vai acontecer nada é isso, né? Regularizar é uma necessidade, porque o impacto, não só na infraestrutura, mas no meio ambiente de áreas não regularizadas, é muito maior. Mas também é importante que os municípios tenham uma política voltada para coibir a ocupação desordenada. É preciso que se promova a oferta de moradia para que não ocorra uma deterioração ainda maior do território dessa cidade, para se resolver aquilo que já está consolidado, mas se evitar, sim, novas ocupações irregulares. Você conseguir levar a cada parte, toda a parte de infraestrutura, saneamento básico, água pluvial, água potável, energia, é bem mais difícil, porque você não sabe onde está exatamente as pessoas. E cada dia, quando você olha no novo estudo, acha um novo cantinho com uma pessoa, você tem que buscar adequar aquilo ali. Então, fica um pouco mais complexa essa parte da infraestrutura chegar após uma ocupação. a gente chega a comparar como construir um prédio morando nele dentro. O direito urbanístico surge na Constituição de 88, que nada mais é do que o conjunto de normas e princípios que se destinam a reger o uso e ocupação do solo, a destinação do território, a construção de empreendimentos, a construção de novas cidades, de novos bairros. Se eu ficar aqui agora, é uma casinha alugada mesmo, porque casa grande nesses condomínios é muito caro, né? E resistir aqui, ajudar na organização, ajudar a ir resolvendo essas questões, mas pensar em construir, não dá. Só depois de muito tempo mesmo. Aí a gente sabia que tinha que esperar muito. Hoje, uma conscientização é algo complicado de ser aplicada, mas a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, indicando para as pessoas a maneira correta de se construir, indicando para as pessoas a maneira correta de se descartar um lixo, a maneira correta de se utilizar uma água. Então, hoje, parte mais para uma educação, né? A gente nunca pensa só no hoje. A gente tem que entender que a cidade é uma constante. Ela vem evoluindo, ela vai crescendo. Todo esse planejamento se faz necessário. Então, são muitos desafios, especialmente nesse momento de tantas transformações, não só dos centros urbanos, de tecnologia, de muitas novidades que, muitas vezes, a cidade precisa estar preparada para pensar como possibilitar um crescimento ordenado, sempre dentro de uma lógica de sustentabilidade. Já deu para ter uma ideia sobre o que vamos conversar, né? Depois do intervalo, eu vou receber a procuradora do Distrito Federal, Ana Maria Izar Gomes, e o consultor em Política e Direito Ambiental, André Lima. A gente te espera. Até já! O Papo Cidadão está de volta. Comigo aqui no estúdio, Ana Maria Izar Gomes, procuradora do Distrito Federal, e André Lima, consultora em Política e Direito Ambiental. Muito bem-vindos aqui ao nosso Papo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Também agradeço. Estou à disposição aqui. Vamos ao debate. Então, já para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber, e aí eu vou passar a pergunta para a Ana, o que é Direito Urbanístico? Porque nós recebemos diversas perguntas nas redes sociais sobre isso. O que é Direito Urbanístico? O Direito Urbanístico é uma disciplina que se preocupa em estudar as relações jurídicas com o fim de garantir o direito à cidade. O que é o direito à cidade? É um conjunto de direitos que todo morador urbano tem. E ele envolve tanto os direitos sociais, direito à moradia, ao transporte, à segurança pública, lazer, como os direitos, o direito ao meio ambiente urbano equilibrado. O que significa isso? Existe também meio ambiente natural nas cidades. Então, ele garante que essa parte do direito vai se preocupar com a preservação de espaços verdes, para garantir uma qualidade de vida ao morador urbano. E além desses dois conjuntos de direitos, ainda existe um terceiro tipo de direito, que é o direito de participar do planejamento da cidade, que é o que nós chamamos de gestão democrática. Então, todo cidadão tem o direito de participar do planejamento, dizer como ele quer construir a cidade na qual ele quer viver, porque a cidade é uma obra coletiva. Então, todos nós podemos opinar e dizer como é que isso se faz através de audiências públicas. O meio ambiente urbano não são as áreas verdes urbanas, que são muito importantes para a qualidade de vida, para a felicidade das pessoas, para o direito ao lazer. Mas o meio ambiente urbano é também saneamento. Saneamento básico, acesso à água, acesso ao esgoto, o tratamento de lixo, de resíduo, o próprio direito ao lazer às áreas verdes, o direito à saúde. Há pesquisas que mostram que moradores próximos de parques e áreas verdes têm, no geral, uma saúde muito melhor do que moradores próximos, por exemplo, a grandes vias de transporte. Então, o direito urbanístico regula todas essas regras, mas ele está intrinsecamente alimentado por uma série de ciências, como a ambiental e a urbanística, sem o que o direito não faz sentido nenhum. Então, ele regula essa relação para garantir, como disse a doutora Ana, o direito à qualidade de vida, ao meio ambiente urbano, ecologicamente equilibrado, socialmente justo. Eu vou chamar agora para a nossa conversa uma pergunta que nós recebemos pelo WhatsApp. é do Matheus Gonçalves. Ele quer saber qual a relação entre direito urbanístico e direito ambiental. Qual é, André? Então, já estava dizendo mais ou menos, de certa forma, dando uma resposta. Como eu disse, vamos resgatar uma coisa importante. Hoje, mais de 80% da população mora em cidades no Brasil. Nós estamos falando de mais de 150 milhões de habitantes. Então, falar de meio ambiente, claro que é muito importante a Amazônia, claro que é muito importante a Mata Atlântica, claro que é muito importante falar dos rios, da fauna, da flora, da biodiversidade, do clima, mas a gente precisa falar das cidades. A mudança climática, por exemplo, está afetando demais as cidades, não só na zona costeira, mas o calor excessivo, o clima que afeta a saúde. Então, essas relações, essas inter-relações entre o ambiente, a qualidade de vida, a saúde das pessoas e o direito urbanístico está muito intrínseco. Muitas vezes, muitas normas de direito urbanístico têm a ver com a garantia da qualidade do ambiente. E o direito urbanístico organiza isso quando ele diz que em determinada área pode haver expansão urbana e em determinada área, outra área não, é preciso ter algum tipo de proteção, limitação de impermeabilização do solo. Enfim, tem muito mais do que isso, mas essa correlação entre direito ambiental e direito urbanístico é muito intrínseca nas cidades. Então, são fatores como esses que são analisados também, são fatores como esses que são analisados em um estudo de impacto ambiental, por exemplo? Ou também tem mais fatores que são analisados? O estudo de impacto ambiental, ele envolve tanto a garantia do direito ao meio ambiente natural, equilibrado, como também ele envolve aspectos da vizinhança. Então, é porque todo o empreendimento, ele gera uma, que a gente chama de externalidade, ele gera um efeito na cidade. Então, o estudo de impacto ambiental, ele vai analisar o efeito que aquele empreendimento vai gerar para as áreas vizinhas e também, às vezes, até para áreas mais estendidas, porque se for um empreendimento muito grande... Por exemplo, uma nova via, uma duplicação de uma via dentro de uma cidade, é preciso fazer um estudo de impacto ambiental. Por quê? Porque essa nova via pode cortar, aterrar nascentes, cortar rios, vai ser necessário desmatamento, mas, ao mesmo tempo, também ela vai alterar o fluxo viário e isso tem impactos no direito de locomoção, exatamente, num dos eixos do direito à cidade, que é o direito à mobilidade. A mobilidade urbana é também considerada um componente ambiental importante. Então, tudo isso está muito ligado. E o estudo de impacto ambiental avalia o impacto sobre o ambiente natural, as áreas verdes, sobretudo, nascentes, rios, lagos, sobre a qualidade do ar, mas também sobre o ambiente artificial, urbano, que são os fluxos das vias, é o adensamento populacional, a capacidade de carga de um determinado bairro, por exemplo, suportar um novo empreendimento urbanístico do tipo um grande prédio ou grandes blocos de prédio. Há água suficiente para abastecer mais mil, dois mil, três mil habitantes num bairro quando se propõe um empreendimento? Isso vai ser examinado à luz do direito urbanístico, que faz todo o estudo de capacidade de suporte em termos de novas habitações, novas unidades familiares e os estudos ambientais de disponibilidade hídrica. Então, essas coisas são muito relacionadas. Mais uma pergunta, que nós também recebemos pelas nossas redes sociais, agora é uma pergunta do Facebook, da Tatiane Bonfim. O que é um plano diretor? E toda cidade tem que ter um plano diretor? Bem, plano diretor é um instrumento básico de planejamento da cidade. Então, o plano diretor é onde o governo vai analisar e ele vai definir. Em que áreas eu vou colocar mais infraestrutura? Quais são as áreas mais adensadas em que estão precisando de infraestrutura? Quais as áreas em que já há infraestrutura, mas essas áreas não estão sendo utilizadas adequadamente? Quais são as áreas deterioradas da cidade, que eu preciso ter uma estratégia para revitalização? Então, o plano diretor vai fazer um zoneamento da cidade e vai localizar as áreas onde o governo tem que atuar com mais intensidade, entre outras coisas. O plano diretor, na verdade, ele é um documento híbrido, porque ele começa com estudo técnico no executivo e ele se transforma num projeto de lei que vai ser aprovado pelo legislativo. E na parte do executivo, é importante porque ele também tem a participação popular por meio de audiências. E outra questão, existe uma fiscalização de que esse plano diretor está sendo cumprido, se foi posto em prática, se está cumprindo todos os requisitos do estatuto? Esse é um dos maiores desafios, aí eu vou falar, como fui secretário de meio ambiente aqui no Distrito Federal, por exemplo, em Brasília, um dos maiores desafios do meio ambiente urbano é exatamente o trabalho da fiscalização. São dois desafios, o licenciamento ambiental desses empreendimentos e a fiscalização. A gente normalmente não tem condição de ter uma fiscalização em tempo real em todo o território. Então, se utiliza muito novas tecnologias, como imagens de satélite. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o governo adquiriu imagens que de três em três dias ou uma vez por semana se mapeia todo o território e a gente tem o acompanhamento da expansão, inclusive lote a lote, os chamados puxadinhos. Conforme um determinado lote aumenta uma construção irregular, hoje é possível se acompanhar. O que a gente ainda não desenvolveu é mecanismo ágil de sancionar, de operar, de chegar em tempo real para evitar esse tipo de construção. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, mas antes vamos fazer uma pausa rápida na conversa, mas é coisa rápida mesmo, viu? Em seguida a gente continua o nosso papo. Não saia daí! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Comigo aqui no estúdio, André Lima, consultora em Política e Direito Ambiental, e Ana Maria Isar Gomes, procuradora do Distrito Federal. Nós estávamos falando sobre crescimento populacional e me veio a questão da conurbação. E para o termo ficar mais fácil, a junção das cidades. Como é que é formada a conurbação? Quais os fatores que ajudam na junção das duas cidades? Tem vários fatores que operam na dinâmica do crescimento das cidades. Um deles é o fator econômico, é a valorização dos imóveis. Conforme vai havendo implantação de infraestrutura, melhoria das condições de infraestrutura, esses imóveis vão valorizando. E, naturalmente, o que vai acontecendo? Populações de menor renda vão, digamos, que têm esses imóveis, vendem, vão vendendo, porque valorizam os imóveis e vão ocupando áreas mais na fronteira da cidade, na periferia, que a gente chama. Então, existe um processo natural, isso é muito comum, sobretudo nas principais metrópoles. Brasília sofre muito com isso, principalmente porque Brasília, boa parte da nossa terra é terra pública. Então, existe o que a gente chama de grilagem de terras. Então, é um fenômeno que acontece com a valorização dos imóveis. Aí as populações vão para a periferia. E aí, cada vez menos o Estado tem controle, porque se ele já não consegue, na maioria das vezes, atender as demandas da cidade, onde já está consolidado, fica cada vez mais difícil atender com saneamento. Ontem eu vi o dado mais recente. Mais de 50% da população do Brasil não tem acesso a tratamento de esgoto. 20% da população brasileira não tem acesso ainda a água tratada. Então, por quê? Porque a gente vê que a população vai crescendo para áreas que ainda não têm acesso a essa infraestrutura. E quem fica responsável por essa nova área? Porque essa nova área se forma e tem uma cidade aqui, uma cidade aqui, essa nova região num meiozinho, e quem é que fica responsável? Então, para resolver esse problema, porque, na verdade, sempre ela está dentro de um município. O que acontece é que essas áreas vão ficar na periferia daquele município. Mas, para resolver esse problema, é que existe a figura da região metropolitana. Então, a região metropolitana engloba várias cidades que têm interesses em comum. Por quê? Porque a população de uma cidade trabalha na outra cidade, então ela se desloca todos os dias e volta. Porque existem empreendimentos que vão servir às duas cidades, por uma série de razões. E aí, a região metropolitana é um sistema em que todos os municípios vão, em conjunto, decidir aspectos que dizem respeito a todas as cidades. Inclusive, para otimizar o uso de recursos públicos. Porque, por exemplo, ao invés de você ter um aterro sanitário para cada cidade, muitas vezes você tem, aqui em Brasília, o Distrito Federal, são 33 cidades no entorno, chamada RIDE, região de desenvolvimento econômico, região integrada de desenvolvimento econômico. São 33 cidades. Nós vamos ter um aterro sanitário por municípios, que é muito caro manter. É melhor, municípios se organizem em consórcios, aqui tem um consórcio, e eles organizam um número X de aterros em locais que podem ser compartilhados. A mesma coisa o transporte coletivo. Recursos hídricos, também a utilização dos recursos hídricos. Energia, enfim, tem várias necessidades que demandam essa agregação pelas regiões metropolitanas. Nós temos mais uma pergunta, que nós recebemos pelas redes sociais. Bom, o processo de desapropriação de terra é uma intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a gente vai ter que ter um interesse público relevante. Então, muitas vezes o município precisa construir um viaduto, alargar uma avenida, colocar um parque numa região que não tem área verde nenhuma. Então, ele precisa daquele determinado imóvel para resolver o problema da cidade. Então, nesse caso, ocorre a desapropriação. Tem também um segundo caso, que é quando a propriedade não está cumprindo a função social dela. Então, como eu já tinha falado, alguns imóveis que são subutilizados não são bem aproveitados. O Estatuto da Cidade prevê, nesses casos, a notificação do proprietário para que dê um uso adequado ao seu imóvel. Se o proprietário não tomar nenhuma providência, o município pode cobrar IPTU progressivo. Ele vai aumentando o valor do IPTU durante cinco anos. Se ainda assim o proprietário não tomar nenhuma providência, aí sim ele pode desapropriar esse imóvel. Inclusive, não é só terrenos vazios. Ele pode usar esse procedimento para imóveis construídos que estão vagos. Por exemplo, em São Paulo. A gente tem no centro de São Paulo, que é uma região que ficou deteriorada, nós temos vários prédios que estão abandonados. Então, esses prédios, o município de São Paulo, ele já fez isso em duas oportunidades, em dois governos. Ele notificou os proprietários para tomarem uma providência. A pessoa tem que dar uma utilização para aquele apartamento. Se não é feito nada, depois de algum tempo ele pode desapropriar. Depois de cobrar IPTU progressivo, ele pode até desapropriar. Nós temos mais uma pergunta do Instagram, que é da Cida Abreu. O que o direito urbanístico fala sobre invasões em área urbana? Então, o direito urbanístico não trabalha com esse conceito de invasão. O direito urbanístico trabalha com ocupação irregular. Porque invasão pressupõe alguém invadindo a terra de propriedade de outra pessoa. E quem trabalha com o direito de propriedade por excelência é o direito civil. Às vezes, o direito urbanístico tem que trabalhar com o direito de propriedade, mas ele está mais preocupado com a ocupação das cidades. Então, o que é uma ocupação irregular para o direito urbanístico? É uma área que não tinha função urbana, uma área que era rural, uma gleba, e que é loteada irregularmente. Porque qualquer loteamento tem que cumprir a Lei 6766, que é a Lei do Parcelamento de Solo. Mas, muitas vezes, as pessoas ou vão ocupando aleatoriamente um local, ou muitas vezes as terras são griladas ou são parceladas sem cumprir os requisitos da lei. E aí você cria uma situação em que você tem uma área que, no registro do cartório, é uma área rural, mas que ela está sendo usada para fins urbanos. E isso precisa ser corrigido. Então, nesse caso, a gente trabalha com a regularização fundiária. No caso de situações já consolidadas, porque, na verdade, existe um marco temporal na legislação brasileira. A última lei de regularização fundiária, que é a 13.465 de 2017, o marco dela é até dezembro de 2016. Então, até ali é possível regularizar essas ocupações. Depois disso, já não tem mais previsão. Ocupação em áreas de preservação. O que se coloca é tirar quem está lá na área de preservação, que ocupou? Sim. Como é que funciona? Judicialmente, sim. Inclusive, estava pesquisando agora, recentemente, decisão do STJ, que, mesmo em áreas urbanas, a chamada área de preservação permanente, que são as margens dos rios, que o Código Florestal fala em, no mínimo, 30 metros, elas devem ser preservadas e devem ser recuperadas. Com algumas exceções, quando são áreas de interesse público, interesse social. Mas, se forem ocupadas, elas devem ser desobstruídas. Existe uma previsão na Lei 13.465 de manter a ocupação em APP desde que haja um estudo ambiental demonstrando que manter aquela ocupação dentro de um projeto vai causar melhorias ambientais. Então, às vezes, você retirar, demolir, pode causar mais impacto do que regularizar. Então, se for demonstrado isso num estudo, é permitido, aquela ocupação em APP pode ser mantida. Mas, inclusive, com compensação ambiental, o proprietário faz qualquer tipo de medida, como plantar árvores, tem todas essas previsões. Cada caso tem que ser estudado de uma maneira. Inclusive, existe a possibilidade de um loteamento ser regularizado e algumas edificações, algumas casas, terem que ser demolidas porque elas estão em APP e não há possibilidade de melhoria das condições. O nosso papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso papo. Sou eu quem agradeço, Samanta. Muito obrigada. Também agradeço. Fico à disposição. Eu conversei com Ana Maria Isar Gomes, procuradora do Distrito Federal, e André Lima, consultora em Política e Direito Ambiental. Quero agradecer também a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus